Queimadas pelo país continuam e afetam principalmente nos estados da região norte. É o maior índice de focos de incêndio dos últimos sete anos. Esse mapa mostra em tempo real. Os focos de incêndio continuam, principalmente no norte do país. A área mais escura com pontos avermelhados corresponde principalmente ao estado do Amazonas. Rondônia, Mato Grosso e Pará também estão entre os pontos com maior incidência, segundo essa plataforma virtual. A última vez que se viu um cenário alarmante como esse foi entre os anos de 2002 e 2004. Naquela época, a média de área queimada registrada anualmente passava dos 20 mil quilômetros quadrados. Segundo especialistas, o desmatamento tem relação direta com esses incêndios. Se retira a floresta para uma nova alternativa de solo, ou para a agricultura ou para a pecuária. E a maneira mais barata de se limpar a área é através do fogo, mas é a mais cara do ponto de vista ambiental. Pelas emissões de gases, pela perda de biodiversidade, pela perda de área nativa e a propagação dessas queimadas que invadem outras áreas. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, quase 72 mil focos de incêndio já foram registrados em todo o país. Um aumento de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Em sete anos, este é o maior número de registros. Mato Grosso lidera esse ranking com 13.682 registros. O Pará vem em seguida, com 9.487 focos. Amazonas, Rondônia e Maranhão completam a lista. Aqui no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a Casa vai criar uma comissão externa para acompanhar a situação e propor soluções ao governo. Já o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou que equipamentos e aeronaves estão à disposição dos brigadistas dos estados atingidos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu nota em que classifica como criminosas depredações os incêndios registrados e pede que os governos dos países amazônicos adotem medidas sérias para salvar a região. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu na tarde de hoje com ministros para definir medidas que controlem os incêndios. Além disso, fará um pronunciamento em rede nacional para explicar quais serão essas medidas. Para esse engenheiro ambiental, há de se tirar um aprendizado com isso tudo. Está na pauta hoje a questão das florestas e nós temos que dar valor às florestas. Através de como que a sociedade pode nos ajudar com o pagamento de serviços ambientais gerados para a floresta. Porque se a floresta não tem valor, se o valor dela é baixo, se a sociedade não a valoriza, ela vai ser desmatada para dar opção a outro uso da terra onde está a floresta. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que autoriza o uso das forças armadas no combate a queimadas na Amazônia. O decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, prevê o uso das tropas até 24 de setembro.